Gilberto Gil Eu ouço querendo ouvir selicambelo pra não cair Naquela fossa, hein, que vi um camarada meu de Porto Belo pra ir Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir Naquela urgência de calor de coçado, sol de coração pra sentir Tanta saudade reservada num belo baú de prata dentro de mim Digo num baú de prata porque em prata é a luz do luar Oh, 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 oh Do luar que tanta falta me fazia junto do mar Praça, Bahia, luz, bebe, pan, me fazia bem lembrar Tão diferente O verde também tão lindo com os gramados campos de lá Ilha do Norte Onde não sei se por sorte eu fui castigo e dei de parar Por algum tempo E a final passou de pressa como tudo tem que passar Hoje eu me sinto como se querido fosse necessário para voltar Tanto mais vivo Dívida, mais vivida, dividida pra lá e pra cá Mamãe, eu sei como é que eu estou de mamar Tanto mais vivo Tanto mais vivo